Eita, grelê! Eita, grelê! Dança, gatinho, dança! Rogério Carlos! Eita, grelê! Dança, gatinho, dança! Só você pro meu coração querer Já me envolvi com outras Mas não consegui te esquecer Aquele abraço, só você que tem Aquele beijo, só você que tem Bota, bebê, bota, bebê Se não for você, não vai ser ninguém Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota, bebê, bota, bebê Bota, bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Bota, bebê, bota, bebê Se não for você, não vai ser ninguém Eita, grelê! Eita, grelê! Dança, gatinho, dança! Se você gosta deste tipo de vídeo Não esquece de deixar o seu like Quem não for inscrito no canal do Ismael Se inscreva no canal do Ismael Ative o sininho para receber todas as notificações Comenta E compartilha o vídeo para os seus amigos Porque ajuda muito a fortalecer no canal Valeu e até o próximo conteúdo